E ae galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG e bem-vindos a parte 14 de Digimon Stories CyberSleuth. Vamos lá então, é... Ah, sim, que porra, isso aqui é terça! Eu sei gente, eu sei, perdão mais uma vez. Sinceramente gente, sei lá, deve ser ao... Ah, eu sou muito burro, tô usando HP. Cápsule pra quê também, né? Porque eu tenho como recuperar lá no lábio, eu me esqueci disso. Enfim, a gente veio aqui... Não, não quero café. É, perdão mais uma vez na terça, né gente? Ah, meu Deus. Vou pegar essa aqui agora, essa sidezinha. Mas é cara, sinceramente, vamos ser sinceros, eu não sinto aquela urgência de gravar como nesse. E também chegou o Persona, o que me tirou um tanto a atenção, que eu comprei o Persona 5. Mas é óbvio, eu não vou deixar de gravar. Pode atrasar um dia, mas... Cara, gente, segunda não vem, vocês podem ter certeza que terça vem, isso é certeza. Então vamos lá. Acertamos mais um caso aqui. Não sei, né, velho? Sabe, casos de novo de side, casos com história bem xoxa. Então, evitar traduzir a maioria deles, porque não tem realmente sentido a maioria. Não que não façam sentido, não tem importância real. Olha lá, tá dando problema aqui, literalmente a associação japonesa de boxe, o servidor deles. E ele tá... aqui. Então tem mais de você aqui. É, tem bastante gente que não consegue ver o side. E provavelmente é eles que tão brigando o side. Então, vamos ter que bater em todos os gaomons. Vamos lá. Peguei mental mamemão no último vídeo, isso ajudou deveras, né? Sua luta vai ser um pouquinho chata, porque ele é a data, né? Então, não que ele vai ser trabalhoso de derrotar. Mas, o mesmo tipo não se dá muito dano. Ah lá, menos nesse crítico aqui, muito brutal. Aí dói. Vou dar só ataque, acelerar o negócio. Pô gente, vocês podiam simplesmente ficar por aí, né? De boas. Não fodeu o side, mano. Tem que convencer o outro sim com o gaomons. Tem mais, né? Ele foi convencido a parar, né, disso. Olha lá, eles olham pro monitor e dão uma fodida na tela, né? Eles tão usando muito monitores e sobrecarregando o side. Sério, gente. Eu não vou criticar o plot. Sério, dessa vez não. É, tô. Tó. Tome. Estou em luto pelo YouTube. Então, eu não vou criticar esse vídeo. Vou fazer um vídeo politicamente correto. Ai, ô filho da mãe. Pelo menos tentar, né? Em luta ao YouTube. É óbvio. É, isso mesmo. Vocês se ferraram com o servidor. Parem de ver muitos. Parem de ser crianças. Sabe aquela pessoa que abre 10 abas do site? Do mesmo site que elas mães que não sabem usar a internet? Então, são vocês. É... Droga. Ó, Vimon, cara. Vimon é muito bacana. Eu vou querer fazer um... Au. Eu vou querer fazer um Vimon mais pra frente, creio eu. Apesar que se eu fizer um Vimon, aí o gordinho vai ficar desfalecente aqui. Vai ficar sobrando. E eu acho que o povo não vai curtir se eu tirar o gordinho, hein? O gordinho vai ter que ir até o final dessa vez. Né, ô gordo? Vambora. Eu recebi uma mensagem. Oi. Ah, é a Mirei? É. É porque eu deixei na farm, e quando você deixa seus Digimons na farm, eles vão conversando com você, né? Se vocês viram o último vídeo, isso aconteceu. E aqui tem um Lab, cara. Really? Ah, eu não vou evoluir ninguém, então não tem porquê. Caraca, o Mamemon some, né? Atrás deles, o Metal Mamemon. É até engraçado. Agora é aquele ali, ó. É, se não me interromper, esse... Dois Dormon. Ó, já tô 100% dele. Ele também é legal de fazer, hein? Pô, nossa, combei. Galera, eu vi... Ai, critei. Uau. Ele aumentou o crítico, né? Isso. Eu vi o trailer do Hacker's Memory, e liberaram mais um, um pouquinho mais longo, agora tem um minuto. Sinceramente, galera, eu ainda não me convenceu aquele trailer, sabe? Tipo, ele literalmente parece este jogo remodelado por cima, tá ligado? Com outro protagonista, só isso. E mais uns 50 Digimons a mais, se eu não me engano. Então, tipo, não me vale 200 reais só essa adição de conteúdo. Então, se ficar assim ainda, galera, perdão. Hacker's Memory, com certeza, não vai ter aqui no canal. Olha, ele bate duas vezes em todo mundo. Ele é o... Ele é o Rock Balboa, então, né? Nossa, dei Poison nele. Ih, errei. O cara acha que é o Rock Balboa, simplesmente. Tô afim de dar Skill, não. Vai morrer no Poison ainda, se eu lhe dar. Falei, foi quase por causa do Poison mesmo que ele morreu. Ae. São outros 5, a gente bateu em uns 3, não? Então, se eu não me falho a minha matemática, faltam 3. Acertou, miserável. Quais são as cores da lente dos óculos de sol da Kyoko? Se eu falar que eu nunca reparei aquele óculos... Ela usa em cima da cabeça, então. Outro caso, né? Todos os protagonistas e personagens do Digimon não conseguem usar o óculos normal, né? Tem que usar sobre a cabeça. Não sei, viu, Dorumon? Depois eu te respondo. É, eu realmente não sei, Dorumon. Esse quiz. E aí, já achei outro aqui. Peguei você por trás, hein? Isso ficou estranho. Ah não, na verdade, eu nunca achei o Gaomon no jogo, né? Essa foi a primeira vez. Laranja? Tá bom, depois eu respondo o quiz. Tô recebendo spoiler aqui. Spoiler não, né? É que eu realmente nunca notei o óculos dela. Ah, não. Uou, beleza, bata. O page level, né? Caraca, esse... Coisinha, né? Até que ele dá um XP considerável, mesmo estando com a galerinha Champion. E o Ultimate, já. Provavelmente, no final desse vídeo, eu vou estar com três Ultimate, então... A coisa vai mudar. Morra! Morra! Não, não, não. Morra! Morra! Vai! Ele dá o dobro no Greymon por causa do tipo. Tchau! Todos, realmente, cuidem! 100% de scan do Gaomon. Ah, é, esse aqui tá sozinho, tá forever alone aqui, velho. Então eu realmente vou ter que usar outro teleporter Pra chegar aos outros A questão é que agora no meio do caminho Vem batalhas aleatórias São Goblimons aqui, né Eu sempre conheci esses caras como Goburimon, né Porque é assim que eles são chamados no japonês, né Aí vem pra cá, vira Goblimon Tem vários Digimons que mudam a nomenclatura Tipo Omnimon, Omegamon Do Kemon com... como é que é mesmo? Olha pra você ver, gente, esqueci o nome verdadeiro Galantimon Enfim Mas na verdade é o mesmo Digimon É só realmente a pronúncia, né A nomenclatura do japonês pra cá Que muda um pouquinho Razão? Não sei, talvez dependendo da palavra Pela pronúncia eles acham mais fácil Principalmente se o nome do Digimon tem referências É... Bíblicas, tipo Satanmon Que é o Creepimon, né Do Dark Squad, na verdade o nome dele é Satanmon Porque literalmente ele é o Satan, tá ligado? E, obviamente, Satan, demônio, capiroto Não é muito bem visto, né Então eles tiveram que mudar o nome E esse deve ser o último Ah, vesgo, óculos Vou levar o C numa ótica Esse povo precisa de óculos Falando em óculos Eu tenho que ir lá responder que é laranja, né A lente da Kyoko Que minha namorada me spawnou aqui Na verdade não, ela me lembrou Porque eu não presto atenção O óculos tá na cabeça Eu não presto atenção nem na mulher, gente Vou ser sincero Eu não presto atenção nem nela Então eu vou prestar atenção no óculos Aí Ô Poison Nossa, Poison é uma delícia, né Não quando você leva Mas quando você dá nos outros Ah, ô Togimon Já é a primeira Não é a primeira vez que dá merda Ela morreu no Poison mesmo, mano Vamos pá, galera Vamos pá, hein Acabou? Ou tem mais um? Não, tem mais um Ah, tem um teleporter aqui Que eu não vi Nossa Senhora Eu falando de cegueira Eu tô precisando de óculos agora Esse é o último Agora eu garanto Eu tinha sim achado um Gaomon lá Traizão Agora que eu lembrei Por isso que tá 140 agora Porque é o 6 aqui E o outro que eu tinha encontrado Porque é 20 vezes 7 Tá 140 Ó, matemática, hein, gente Estuda Dá bastante É importante, gente Ai Agora no YouTube Você tem que ser politicamente correto Você tem que mandar a criançada estudar Nossa Me deixei Poison ainda Vixe Au Ô, louco Ele não me deu um buff Ele me deu um... Como é que chama aqui? Golpe lá? Olha pra você ver, gente Esqueci o nome do golpe É, eu ia falar um golpe de boxe Que é obviamente a luva de boxeador que o Gaomon tem Cruzado Ele me deu um cruzado Cruzado dói, cara Pronto Agora terminou Você fez tudo Volte pro cliente Voltou o site, mano? É, você não conhece Digimon Eu imaginei Não, ué Continua aí, mano Não desista Bom, gente Arrumou o site do cara Tem uma fala de importância É o Ryota? É o Ryota, mano Agora que eu percebi Fala aí, Ryota Eu que pergunto O que você tá fazendo aqui, velho? Tomando um café? É, eu sou um Cybersleuth Ah, cada caso doido Que eu já aceitei, Ryota Então eu acho que sim, viu? Passa lá depois e vê Ah, vai ter que resolver um caso pra ele Tem certeza Então vamos lá Vamos regressar No primeiro andar Um escritório, né Da agência Se a gente pode chamar isso aqui de agência Aê, cumpri Vai lá, legal Não, não quero café não Seu café é ruim Aí tem esse caso novo lá Que é o do Ryota Vocês viram Que literalmente A gente conseguiu cumprir Todos os casos de side E de menor importância Daqui, né Basicamente do jogo Agora nós temos o caso do Ryota Que é simples E temos esse de Nakano Como eu abri o do Ryota E eu quero focar um pouquinho mais na história Eu vou pegar o dele primeiro Vamos lá Fala aí, Ryota Peguei teu caso É, ela é aqui Ela é estranha Você não viu nada Você não viu nada Ela te disse isso Que tinha uma estranha aura vindo dele Que é como se fosse uma aura detestável De um homem Perseguindo uma mulher Que droga é essa que ela falou Ah Você tenta dar uma Né Ir atrás de um pedido sério É isso que você recebe É, bonita ela é Meu irmão Questão Estranha Não tome o café dela Você vai se arrepender Precisa de dinheiro É óbvio que você precisa me pagar Um trabalho de graça Eu tenho que achar tipo um servicinho pra ele Ah, então você tá indo pra Eden Ah, ele quer um trabalho meio De meio tempo na Eden Literalmente ele me contratou Pra eu procurar um emprego pra ele Que preguiçoso É, é fácil Realmente Mas eu tenho cara Que tem que ficar procurando emprego Pros outros Literalmente Não é tão difícil Bom, saberei se eu for lá na Eden Ele falou de ir na Eden Então vamos lá Achar um trabalho pra ele Vamos aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eita porra Aqui não tem nada Então Eu acho que é na Eden Sim, mas não exatamente Nesta parte Deixa eu só ver um negócio Por isso que é bom Aquela parte do player Que ele fala mais ou menos Olha lá Três Broadway jobs Ah não É na Broadway Nossa, que burro Esse aqui não é aqui na Na área da net Esse aqui é na Broadway mesmo Comi barriga Voltei Vamos dar uma olhada por aqui então Não é tão difícil, né Se a gente tá uma exploradinha A gente acha, mano Aqui em Nakano mesmo Não vai ser tão hard Aqui, ó Já achei um lugar Falou ali literalmente De uma arrumação, né De quarto Coisa do tipo Perdão, gente Eu fui bem rápido ali Porque senão não vai render, cara Esse vídeo não vai render Vou ficar duas horas conversando com a galera aqui Vamos subir CD Shop Dá uma olhada Aqui não tem nada Vamos vir pra cá Provavelmente vai ter ali perto Do CD Shop Alguma coisa Ou até dentro Não, não tem nada Ó Cyberjump Literalmente, né Focado nas coisas japonesas Olha lá Pra você ver o pôster, né Eu nunca parei pra reparar Aqui agora parando pra reparar Realmente, né Eles pegaram bastante Assim, como se fosse Um shopping, né Vamos dizer Ali, ali no fundo Tem o carinha ali Ó, é E aí Lavar Ah Tá bom Trabalho, beleza Lavar as coisas lá Uma especificação meio estranha Mas ok Ah, até aquele É, até aquele Carinha ali O editor oculto de revistas Beleza Arranjei três empregos, cara Arranjei três Olha lá Olha lá Run Laudering Tirar foto de fantasmas É São todas landas urbanas ainda Não tem nada a ver com o Éden Tá bom Ainda assim Esse da Tirar fotos De fantasmas Parece bom Por que que todo trabalho O mais avulso Assim foi o que ele falou Que é bom, né Parece bem fácil também Tirar uma foto Por dinheiro é fácil Porque eu quero ganhar dinheiro Não importa Não tem Não tem nada Que você precise saber Ué Você me contra... Ah Ligeirinho Não, não é nada A única coisa estranha aqui É você Você está falando desse jeito Vamos lá, Eli Me leve pro cliente Safadeio Entendi da grana O garoto branco Ih, esse fantasma existe, hein Ai, ai Vai dar Eu ia falar Vai dar Vai dar ziquezeira, hein Vai dar ziquezeira Eu tenho que me controlar Não posso falar isso É Vai Isso não vai dar certo, hein Eu já vi Mas eu vou falar Espectro de Colum Tá assustado Mesmo Tá Você quer mesmo ir pra lá? Eu vou ter que ir pra Colum Que se doidão Pra tentar achar o fantasma branco A questão é que toda vez Que aparece esse cara Aparece o Eater E aí ele vai estar junto Ou seja Vai dar ziquezeira Vai dar O outro termo Vai, né Lógico que vai Então eu vou ter que ir lá Ficar de babá dele Então vambora Ai, ai Os caras arranjam trabalho E eu tenho que Ser babá ainda Vamos nessa Vamos nessa Vamos pra Colum Então Vamos ver se nós achamos O fantasma E aí Vamos procurar então, né Vamos dar uma volta Cara, aquele Firewall de level 3 É, eu não consigo abrir Porque tem aquele hacker Vagabundo ali na frente Que não deixa a gente passar Então Vamos em frente Olha quanto hacker ali Não vão deixar eu passar, né Não Então vamos ir pro outro lado Literalmente eles estão bloqueando Os caminhos Onde não está ele Pra gente não perder tempo Com a Quest O que é muito bom Então nós vamos No único caminho liberado Pra gente com certeza Ver este fantasma Então vamos lá Beleza É, no final do dia Não tem fantasma Não vamos achar assim O que vamos fazer? Vá, agora que eu tô aqui Vamos conseguir uma foto Você quer fazer uma foto falsa? Mas é uma boa ideia Aquele estúpido Vai ser fácil de enganar Esses caras, hein Vamos fazer uma foto fake Tem que fazer card fantasma Ih, cara Bola, rapaz Ele apareceu Ele tá atrás de você, mano Não tá mais Bem igual as histórias mesmo Não tem nada É, porque você não viu Ele tá atrás de você Vai, tira uma foto Pega a câmera Pega a câmera Tá, tá Sério Essa é a foto Tá bom, tá bom Tá bom, legal, legal Vão acreditar Olha lá Ela literalmente dando uma aula De como ele vai deixar a foto fake Se não, obviamente Mais convincente Se não vai parecer realmente 90% das fotos fantasmas São falsas Ah, Sakura Ah, entendi Putz Ah lá Literalmente Ele queria um dinheiro Pra comprar um presente Pra ela Ah, era bem óbvio isso, né Legal Ajudamos Ali Tomara que o cara aceite Aquela foto, né Então era um presente Pra um amor Que não era correspondido, né Ai, ai Casos divertidos Enfim Ah, deixa eu ver aqui O tempo, galera Que se não eu vou gravando, gravando, gravando Aí depois eu me fodo aqui Ah, falei Deu merda Que se foda também Dane-se essa porra Agora eu fiquei 25 minutos Dessa merda Falando de boa Como se esse jogo fosse a coisa melhor do mundo Puta que o pariu Não, não é Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus, gente Não dá, velho Deixa eu ver isso aqui Foda-se a cor do óculos Mas eu sei que é laranja É... Me dê um presente, tá? Alguma coisa boa Beleza Você é gente boa, Dorumon A gente releva O seu quiz Mas caralho, velho Tipo, caralho, mano Tá, foi engraçado Foi legal Foi Mas que adição isso teve aqui Dane-se E por favor, gente Não chora não aí, gente Não chora aí, gente Nos comentários falando do plot Porque eu acabei de mostrar em 25 minutos Qual é a diferença Entre eu fazer normal E eu fazer puxando Pra esse jogo Então muito obrigado, jogo Por mostrar como é legal Vamos lá Deixa eu ver se dá pra evoluir eles Ainda não Um level e speed, mano Caraca Eu não tenho nem speed, velho Ah, eu posso virar o Skullgreymon Mas eu não... Eu não quero Skullgreymon Eu quero ficar dark Ou eu quero vir pro lado normal da força Eu não sei, cara Eu não sei Eu não sei Não sei o que eu faço E agora, hein? Porque agora eu vou acabar de encerrar o vídeo Basicamente aqui Eu só quero ver pra quem que eu vou evoluir E se eu ia me tomar uma minha mão Nossa senhora, vai demorar Até logo você não precisa me preocupar, não E o Sting, né? Tem o Sting também, cara Ah, o Sting ainda vai demorar um pouquinho É porque ele pede muita coisa também, né? Ele é bom Vai, que se lasse Vambora Vambora Vamos fazer a geração do primeiro Esse aqui é o Skullgreymon Bonitão aqui Nosso amiguinho do World 1 também, né? Quem viu uma detonada no World 1 Aqui está E aí a gente tem um vírus Era isso que eu queria Até a merda de um vírus na equipe Estava faltando isso desde o começo Agora eu tenho Então, beleza Não tem um vacina, mas tem um vírus Vai avançar isso aqui Porque vacina dá pra eu pegar os montes Vacina eu acho aos montes Então, deixa eu ver se eu tenho algum Digiconvert alto Não Não tem Então tá de boa Vamos voltar agora com o Skullg E eu já vou lá na lozinha ver qual que é o último caso, eu acho Antes da gente ir pro capítulo 7 Que eu não vou fazer ainda Eu só vou realmente selecionar ele pra fazer Esse caso também dá história Hã? Governo local? Uau Por que eu estou chocado? Ué, mas eu não achei que ia vir o governo, né? Atrás disso É bem raro mesmo, hã? Beleza, beleza, beleza Entendi Então a gente vai ter que dar uma hackeada pra entrar nesse lugar É, eu consigo, creio eu, né? Sim, eu sei Eu conheço essa teoria do gato Não precisa me explicar Enfim, basicamente a gente vai ter que achar um caminho Pra poder entrar nesse túnel Porque é no subterrâneo de Nakano Que a gente vai precisar aí Que a agência mandou E a gente vai ter que literalmente invadir, né? Quebrar as defesas lá Mas a gente não pode fazer isso diretamente daqui A gente vai ter que achar um lugar pra poder fazer Então é isso daí Pro caso do próximo vídeo Que provavelmente já vai fechar E aí eu comece o capítulo 7 lá Brigadão pra vocês terem visto, galera Essa parte Foi bem cômico pela questão Que eu realmente fiz no início do vídeo O que eu quis dizer com essa mensagem, galera É que literalmente é o que tá pra acontecer com o YouTube Se tudo acontecer É... Galera que grava vídeo Que realmente vive, né? Tem... Arranja um sustentinho Ô safado Não pare de gravar Enquanto eu tô falando Enfim Pessoas que tem esse sustentinho Que tem essa ajuda, mano Se eles gravam vídeos como eu Com crítica, tudo mais Do jeito que eu falo Vamos dizer, não politicamente correto É... Você vai perder muito Do seu... É... Dos anúncios Então vai reduzir muito sua grana, cara Muita gente vai tomar no nariz Isso não é benefício pra ninguém, entendeu? Eu acho muito triste pro YouTube Um negócio desse Então é isso que eu quero dizer Não estou dizendo que o formato que eu fiz ali Ai, Liz, então você tá zoando Quem faz vídeo desse formato? Não O que eu quero dizer é Eu não presto Pra esse tipo de formato Eu não fui feito Pra gravar joguinho assim Tanto que maioria que me conhece Do canal Sabe Como eu sou o crítico Então se o plot é ruim Eu reclamo Se o negócio é infantil Eu reclamo E perdão, gente Apesar de parecer realmente interessante Do jeito que eu falei É sim ridículo Tá, é legal É engraçadinho de rir Mas não ter adição nenhuma ao plot É totalmente desnecessário E podia ser reduzido E colocado com conteúdo interessante Não pagaria 200 reais por isso Nem fodendo Então valeu, galera Por terem visto o vídeo Agora fechando mesmo Falou, gente K1 Forever Até o próximo E fui!